Levante suas mãos. Você está a ponto de percorrer caminhos que você nunca percorreu antes. Nova revelação, nova profundidade, novas experiências. Você será guiado pelo Espírito Santo para territórios que são territórios virgens. O poder virá de lugares que você nunca pensou que pudesse vir antes. Nós estamos numa nova dimensão, numa nova esfera do Espírito nestes dias. Estamos a ponto de entrar em portais apostólicos, portas sobrenaturais, por onde você nunca passou antes. Então prepare-se para a mudança. Prepare-se para ir mais profundo e mais forte por causa do Senhor Jesus Cristo. Não por causa de mim, não por causa de você, mas por causa do Senhor Jesus Cristo. E o Espírito Santo começará a manifestar, começará a mostrar algumas coisas que você nunca viu antes. Você andará por caminhos por onde você nunca andou antes. Você verá coisas que você nunca viu antes. Você ouvirá coisas que você nunca ouviu antes. Você vai a lugares onde você nunca foi antes. O tempo chegou para a igreja se levantar. E há um remanescente. E você é chamado para ser parte deste remanescente, para andar em dimensões mais profundas do sobrenatural, do Espírito, da vontade de Deus, do plano de Deus, com as mãos de Deus sobre você. Então, portanto, o que quer que você esteja passando agora, dê o grito da vitória. Essa nova dimensão, essa nova esfera de viver, é necessário tempo, é necessário preparação, é necessário treinamento, é necessário ensino, é necessário manifestação, é necessário demonstração, é necessário cair e se levantar de novo. Mas sim, você está a ponto de ver algumas coisas que você nunca viu antes. Na sua própria vida pessoal, em casa, você está a ponto de experimentar algumas coisas, coisas que estão a ponto de serem consertadas, sobrenaturalmente, que não podem ser consertadas naturalmente. Então, este é um dia na sua vida, você não está aqui por acidente, este é um dia na sua vida que muitas coisas mudarão. Você vai pegar a sua alegria de volta, a alegria que foi roubada por algumas situações, mas você vai entrar na alegria hoje, porque o meu poder, o meu espírito, a minha unção, a minha sabedoria, o meu conhecimento, o meu entendimento, a minha luz estão a ponto de fluir na sua vida como nunca antes. Então, alegre-se e louve o seu santo nome. É um dia totalmente novo. Eu quero que você diga para três pessoas e depois você celebra. Diga para três pessoas, é um dia totalmente novo. Olha para a pessoa nos olhos e diga, é um dia totalmente novo. Três pessoas mais. É um dia totalmente novo. É um dia totalmente novo. É um dia totalmente novo. Diga para mais três pessoas, é um dia totalmente novo. Encontre mais três pessoas, é um dia totalmente novo. na minha vida, agora. Todas as coisas estão a ponto de mudar. 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 Ha, 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 ha. É um dia totalmente novo. Glória a Deus. 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 Glória a Deus É um dia totalmente novo É um dia totalmente novo